Entrar outra vez na porcento, acho que coisa toda. Isso assim nunca acaba. Ninguém sabe como é que foi a promessa? Os dois vieres? A promessa de elas fizeram até acabar a baiola. Ah, sim. Ah, sim. Dá mais uma boa ou outra? Isso aí acaba. Ninguém sabe como é que foi a promessa? Sim, cada um sabe o que prometia, mas foi para acabar não sei. E do início chegar ali e entrar também. Pode ter sido assim. Também vinha de sair e deixar para o ronho e ir atrás através. Sim, ele já agora é melhor. Ah. Não sei. Tudo bem. Está bom. Não sei. Amém. Amém.